E aê, e ai, e ai, e ai, e ai, ai, e ai, e ai, cê, como é que cê tá? Como foi o natal, véi? Pô, meu natal foi super bem. E aí, cê peguei alguma boa ação esse ano, mano? Boa ação a propósito? Claro que eu fiz boa ação, mano. Claro, já que cê perguntou, mano, eu fiz uma ótima ação. Cara, eu doei 700 reais com um cara na rua. 700 real, cara. 700, 700 é o nessa crise, tá ficando louco, cara? Não, ué, boa ação é boa ação, mano. Fazer o bem, senhor era quem? Esse é o espírito, né? É. Ah, cara, foi assim, eu tava andando na rua, sabe? Aquele momento que você bate o olho e sente no coração e fala, não, peraí. Não, não, vou. Ih, não pensei duas vezes, saquei os setecentos e falei, toma, é todo o seu, mano. É assim. Mas e a Kiké, mano? Achou de boa com nada assim, não? Não, foi mais ou menos assim, eu tava, cheguei em casa e tal. E aí, Kiké, deu certo? Pagou a conta? Pelo amor de Deus, nossa, meu coração tá até copitando, que eu tô vindo pra cortar a energia já. Deu certo, amor? Pagou? Ó, deixa eu te falar, você vai ficar muito feliz. Ah, você pagou a conta. Ó, eu fiz algo muito melhor, mais do que pagar a conta. Eu peguei os setecentos reais e doei pro cara que tava na rua. Gostou? A nossa boação do ano já foi feita, hein? Você fez o quê? Eu doei. Você tá ficando louco? Você tá ficando louco? Você tá ficando louco? Cheiro de fenda não tem. Cheiro de cigarro não tem. Bebido também não. Perfume de rabariga também não. Fala, Kikita, não é você que gastou dinheiro. Fala, Kikita. Aonde você tava, Kikita? Aonde você deixou o dinheiro, Kikita? Eu doei. Mentira! Fala, Kikita. O que você fez com o dinheiro, Kikita? Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. E é assim que aconteceu, cara. Não, então você deixou de pagar as contas de casa pra doar setecentos reais pra um estranho, mas... Mas você não se arrependeu não, cara? Se eu me arrependi? Claro que não, cara. Tô de novo, louco. Cara, você não sabe a satisfação, a paz de espírito, a alegria que eu senti, mano. Quando eu vi o cara guardando o revólver na cintura de novo. Isso não tem preço. Mano, que tal? Você quer a cura, mano que tal, você quer a cura Mano que tal, você quer a cura Mano que tal, você quer a cura Mano que tal, é uma jogada um toço fatal